O pai terminou, mas continua comendo O pai terminou, mas continua comendo Isso que dá, a gente fica se vendo Isso que dá, a gente fica se vendo Você senta, fode, fode, pede mais e vai gemendo Mas depois que goza, você chora e pede o tempo É nesse momento que eu sempre me arrependo Comi isso, é foda, né? Rola sentimento, comi isso, é foda, né? Rola sentimento, depois fica ligando Relembrando o velho esprevo Comi isso, é foda, né? Rola sentimento, comi isso, é foda, né? Rola sentimento, depois fica ligando Relembrando o velho esprevo Depois fica ligando, relembrando o velho esprevo E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada Eu tô botando na minha ex-namorada Comi isso, é foda, né? Rola sentimento, comi isso, é foda, né? Rola sentimento, depois fica ligando Relembrando o velho esprevo E depois fica ligando Relembrando o velho esprevo E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada Eu tô botando na minha ex-namorada O pai terminou, mas continua comendo O pai terminou, mas continua comendo Isso que dá, a gente fica se vendo Isso que dá, a gente fica se vendo Você senta, fode, fode, pede mais e vai gemendo Mas depois que goza, você chora e perde o tempo É nesse momento que eu sempre me arrependo Comi isso, é foda, né? Rola sentimento Depois fica ligando Relembrando o velho esprevo E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada Eu tô botando na minha ex-namorada Com ex, é foda, né? Rola sentimento Com ex, é foda, né? Rola sentimento Depois fica ligando, relembrando velhos tempos Depois fica ligando, relembrando velhos tempos E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada Fala sentimento, depois fica ligando, relembrando o velho estampo.